Sobre pesquisas, o levantamento indica que 7 em cada 10 eleitores estão mais decididos a votar neste ano em comparação com as eleições de 2018. Esses números fazem parte de um recorte feito pelo Instituto Datafolha a partir das entrevistas feitas para a última pesquisa presidencial, essa pesquisa que foi divulgada na quarta. Conforme os dados, 69% das pessoas ouvidas declararam que estão mais decididas a ir votar neste ano ao que relacionado ao último pleito majoritário. Outros 25% dizem estar igualmente decididos e 6% afirmam estar menos decididos. Entre os eleitores de Lula, do PT, 72% dizem estar mais decididos a votar, 24% estão iguais e 4% menos decididos. Já em relação a Bolsonaro do PL, 73% estão mais decididos a ir votar, 23% iguais à última eleição e 4% menos decididos. A sondagem do Instituto Datafolha também apontou 62% dos brasileiros afirmam estar mais informados sobre as propostas dos candidatos a presidente do que em 2018. Outros 28% declararam estar iguais e 9% menos informados. O estudo ainda indicou que uma média de 49% do eleitorado está mais preocupado com os resultados da eleição presidencial deste ano do que estava há quatro anos. Outros 27% pensam na mesma forma que no último pleito e 23% estão menos preocupados. O percentual de eleitores preocupados com o resultado é mais alto entre aqueles que votam em Bolsonaro, atingindo 55%. Já entre os eleitores do candidato petista, o índice chega a 44%. O levantamento foi feito entre os dias 17 e 19 de outubro com 2.912 entrevistados. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, 95% intervalo de confiança. Esses números, portanto, são do Datafolha, Instituto do Grupo Folha, que também edita a Folha de São Paulo, que tem, claro, a linha editorial contra o governo. Estou apontando isso para dar credibilidade a esses números. E aí, Pedro, eu vejo aqui o dado que, segundo o Datafolha, 62% dos brasileiros dizem que estão mais informados. Mas eu vejo o próprio jornal Folha de São Paulo dizendo que a fake news corre solta, que é o grande problema da eleição. Então, afinal, o Datafolha está certo, 62% das pessoas estão mais informadas, então seria um índice muito alto para o padrão brasileiro. Ou são as fake news que dominam? Eu fiquei confuso. Olha, tem uma confusão muito grande de parte, de uma parte de uma elite intelectual, ou que se entende como uma elite intelectual, porque quando, para eles, quando as pessoas, a classe média, os trabalhadores, as pessoas, os empresários, não têm as informações que eles consideram relevantes, eles acham que essas pessoas estão desinformadas, Mark. Quando elas não concordam com uma determinada visão de mundo, eles não conseguem conceber que as pessoas têm visões distintas, que pessoas diferentes pensam diferente. Então, eles falam assim, não, não é possível que o Mark tenha essa opinião, ele está, na verdade, só desinformado. Então, é essa concepção de mundo que eles têm. Na prática, as pessoas, elas estão buscando mais informação, elas sabem melhor qual é o papel de um senador, qual é o papel de um deputado, quais são as limitações de um presidente, quais são as relações que se constroem ali. Olha, foi uma das primeiras vezes que eu vi as pessoas falando, olha, eu vou votar em tal deputado, porque ele está alinhado com essa ou com aquela visão de mundo, porque eu preciso disso lá, aqui no Estado é outra coisa. Então, as pessoas, elas estão amadurecendo democraticamente. E isso faz com que muitos desses veículos, eles não têm mais esse monopólio da opinião e da verdade, isso incomoda. Essa pesquisa, ela traz uma informação que, sabe, ela se confirma na realidade, a gente percebe as pessoas discutindo mais. Então, para além da pesquisa, esse é um dado que a realidade tem colocado. Agora, isso incomoda, Mark, as pessoas pensarem incomoda e incomoda muito e a gente tem sentido até por esses movimentos de censura e tudo mais, porque tem incomodado cada vez mais, porque as pessoas buscam as informações que elas querem aonde elas entendem que tem credibilidade e nem sempre é nos grandes jornalões.